Esse barco chamado Brasil está afundando nas mãos desse comandante chamado Lula. Bolsa de Valores Brasileira registra a maior saída de capital estrangeiro em primeiro semestre desde a época da pandemia. A situação realmente está muito triste, então vamos comentar um pouco a respeito disso. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e desde já te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo e deixar aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Então nós temos aí a alta do dólar que aconteceu recentemente, inclusive após algumas falas do Lula falando que ele não vai cortar gastos mesmo. Cortar imposto então esquece, né? Então empreender no Brasil já é algo difícil, já é algo muito ruim. Com essa quantidade densa de impostos que o Lula está colocando está mais difícil ainda e então as pessoas estão começando a ficar assustadas, né? Eu ia falar animadas, começaram a ficar assustadas. As retiradas têm sido impulsionadas pela alta do dólar e pela desconfiança no cenário fiscal do país. Então as pessoas não conseguem mais confiar nas decisões que o Lula está falando. Mas você pode notar que no começo do governo dele, teve muita gente que acreditou no governo, que acreditou que a situação ia melhorar, né? A gente viu inclusive a alta das ações da Renner, da Gol, se não me engano, e várias outras empresas. E por que então que as ações subiram? Simples. Por quê? Muitos investidores institucionais e internacionais, eles acompanham o que acontece no Brasil através da grande mídia. Eles não vão seguir influenciadores, tá? A gente não chegou nesse ponto ainda, né? E por conta disso, eles vêm lá o que? É G1, o Globo, né? E o Grupo Globo no contexto geral, UOL, Terra, essa galerinha aí da mídia tradicional socialista. E eles sempre falaram que com o Bolsonaro, nossa, a situação está péssima, está ruim, o Brasil está acabado. E com o Lula, ele é o novo messias, ele vai vir para salvar o Brasil e tudo mais. Então, muita gente acreditou que a chegada do Lula ia resolver praticamente todos os problemas financeiros do Brasil, ia melhorar significativamente, significativamente, e todo mundo entuchou dinheiro aqui no país, acreditando que a situação ia melhorar significativamente, e, na verdade, ela só piorou. Então, mesmo com a entrada de capital estrangeiro, a situação ficou pior, o dólar começou a subir, obviamente que o Lula não assume que a culpa é dele, né? Ele vai falar que é um fator externo, aquela questão lá, ah, vamos entregar o déficit zero. Muita gente acreditou naquilo, né? E, assim, eu não sei se o Lula é burro pra caramba pra achar que ele realmente conseguiria entregar o déficit zero, ou se ele só era malandro mesmo, e simplesmente enganou as pessoas, né? Foi só uma promessa de campanha. Mas, no fim das contas, ele não conseguiu o déficit zero, de acordo com o Haddad, né? Que é o ministro da Fazenda, né? Coisa da área econômica. A culpa é porque existe um ruído na comunicação. Ah, Lula, e por que que você tá tendo tantos gastos? Por que que a dívida tá aumentando tanto? É por conta dos gastos? Ah, não, é porque a taxa de juros do Banco Central tá muito alta. Então, a culpa é de tudo menos dele, né? Então, assim, o governo não consegue assumir a autoria de seus próprios feitos, ele não consegue assumir a própria culpa, né? Existe aí um processo fantástico de terceirização da culpa, e a mídia tradicional socialista continua, em sua grande parte, passando pano. Na data que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá? Você provavelmente tá vendo no dia seguinte. Eu gravo com um dia de antecedência, normalmente. A gente fez uma manifestação, inclusive, no centro de São Paulo, em frente à B3, tá? Que é a Bolsa de Valores. Aqui tem umas fotinhas, enfim, claro. Eu coloquei as fotos minhas, né? Mas, no fim das contas, foi um evento originalmente da Marina Helena, que é pré-candidata a vereadora, pré-candidata a prefeita pela cidade de São Paulo, no Partido Novo, tá? Mas eu também tava lá, eu nem fui preparado pra discursar, mas, enfim, tava meio que livre o megafone, eu também peguei, falei, discursei lá também, né? Vou até pôr um pedaço aqui pra vocês verem como que foi. Deixa eu dar um play aqui pra você ouvir também. Houve um aumento de 80% na recuperação judicial, nos pedidos de recuperação judicial nesse ano, só em 2024. Agora o Lula ainda tenta culpar o governo anterior, mas, na verdade, ele está apenas cumprindo o fracasso ao qual foi determinado. Houve uma coligação para tirar o Lula da cadeia. Ele teve o seu processo anulado, porque pra eles valia tudo para tirar o governo anterior. E o Lula do aumento de 80%... Bom, então esse daqui foi um trecho, né? O pessoal acabou não filmando tudo, e se eu soubesse que eu iria discursar também, eu teria preparado alguma coisa pra falar, e também teria gravado, né? Mas, enfim, a gente fez uma manifestação lá. Não tinha muita gente, tá? Não estava lotado. Era mais a galera mesmo que estava passando por ali às 13 horas da tarde. Às 13 horas, né? E daí a gente fez uma espécie de funeral do Brasil... Do Real, né? No perfil da Marina Helena, inclusive, dá pra ver até melhor. Eu acredito que ela deva ter postado algumas imagens e tudo mais aqui. É, tem a matéria que saiu do Estadão, né? Falando a respeito dessa alta que teve do dólar, né? O dólar chegou a bater 5,70 e aquela coisa. Durante o período da pandemia, que era o Bolsonaro no comando, nossa, a gente viu Boulos, a gente viu Janones, a gente viu várias figurinhas carimbadas aí da esquerda, falando, nossa, olha que absurdo. E agora não tem pandemia, né? Você não vê um motivo tão forte quanto a época da pandemia, mas ainda assim, o dólar está subindo, né? Então, que história é essa, né? Simples, são as declarações do Lula. É aquilo que o Lula tem feito. É a direção dele. Só que, infelizmente, ele não consegue assumir a sua própria culpa. Ele não consegue falar, não, realmente eu errei nesse ponto, de agora em dia a gente vou consertar. Ou, no mínimo, não quer falar nada, não fala, né? Mas ele vai lá, dá um depoimento, o dólar sobe. Teve até uma réplica, digamos assim, que ele publicou a respeito disso, falou, não, o dólar já estava subindo antes de eu falar. Daí o pessoal do Portal, acho que foi do Portal 360, eles fizeram uma métrica entre o valor do dólar versus o momento exato em que o Lula estava dando entrevista. e eles confirmaram que o dólar, durante a entrevista do Lula, que ele falou que não ia cortar os gastos, começou a subir, e subiu ainda mais depois da entrevista. Ou seja, depois que começou a ganhar público, o pessoal começou a ver o que o Lula falou. Então, ele é o causador direto pela alta do dólar, só que ele não consegue assumir isso. Não consegue, ou não quer, ou quem sabe ele é burro pra caramba e realmente acredita que um presidente não tem influência nenhuma, que ele pode falar a besteira que ele quiser, é a asneira que ele quiser, e no fim das contas, não faz diferença. Então, se um discurso de um presidente não faz diferença, por que então ele deveria discursar? É um questionamento que a gente faz aí. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.